Galera, a gente convidou todo mundo para essa live para a gente contar um pouquinho da história do Luiz Gustavo que é bastante comovente e a gente acha que isso serve de inspiração para muita gente. Eu tinha 23 anos, com a virada do ano, em 2006, recebi da firma, daí estava vindo embora de noite pelos trilhos, estava vindo com as compras, tudo, com o meu dinheiro e três homens saíram do meio do mato. Eu só vi um vulto só e me deram uma pancada na cabeça, me abriram a cabeça aqui e me amarraram nos trilhos. E o trem me carregou oito metros. Fiquei com as pernas aputadas. O trem me carregou uns quantos metros, daí o carteiro que passava, que chamou a ambulância, chamou, foi a ambulância lá da Unimed, demorou para chegar ainda. Eu cheguei no hospital entre a vida e a morte daí, sabe? Os doutores falaram, isso aí não passa de hoje, sabe? Que estava terrível, terrível o estado que eu cheguei, e as minhas costas, tudo ferido, tudo aberto. Fiquei três meses lá na UTI. Nesses três meses, no terceiro mês, os médicos falaram, eu tomava uns 30, 40 comprimidos remédio. Daí os doutores falaram, se nós não diminuir para 12, para 10, os comprimidos, ele não vai suportar. Ele não vai, essas... Eu estava tendo infecção generalizada do próprio hospital, e o remédio estava me destruindo os organismos. Os remédios que faziam o bem estavam destruindo. Mas daí eu reagi, reagi e diminui os remédios para 15. De 15 foi para 8. Eu fiquei três meses, daí me recuperei. Saí para casa, fiz quatro anos de fisioterapia, saí do hospital, vim para casa. Fiquei um ano, um ano e meio fazendo curativo nas costas e nas pernas, nos meus cotocos da perna, sabe? Cada vez que eu... Quando terminava de fazer nas pernas curativo, ia para as costas. Eu chegava quase me mijar assim, ó. Virava para o lado, fazendo curativo, sabe? Um ano e meio. Dei os outros três anos, foram fazer fisioterapia nas pernas, para me melhorar, sabe? E eu sempre, desde quando eu estava no hospital lá, foi o que não deixou eu morrer. E os caras falaram lá, os doutores, o médico, ó. E as enfermeiras, ficavam impressionados. Que viam lá, estava só assim, ó. Mas eles falaram, tem um cara positivo, tem um ser humano positivo, o estado que tu estava, que tu vem para cá, tu é positivo, tu não ficou em nenhum momento nenhum lamentando, chorando aí. Porque a hora que eu vi lá, assim, lá, que eu estava na UTI, quando eu abri os olhos, depois de dias e dias, depois de dias, eu acho, eu me deparei que isso aí é agora. E agora? O que eu vou fazer? Comecei, fiquei desesperado, chorei, né? E agora? Eu vou me lamentar, vou ficar chorando aqui, eu não vou sair da UTI aqui, eu vou morrer. Eu fiquei, assim, na tristeza, falando na tristeza para mim mesmo, sabe? Minha perna não vai nascer de novo. Vou ter que levar uma vida diferente, vou sofrer na vida, mas não sofri, graças a Deus, porque eu sou positivo. Eu queria continuar vivo, eu queria viver, sabe? Eu pedi para Deus lá, lá nos trilhos mesmo, eu pedi para Deus, se Ele pudesse me dar mais uma chance, que eu queria viver, ficar vivo. A pior situação que eu estava, eu queria viver, sabe? Eu quero continuar vivo, quero viver. Vou ter que aprender a andar, a empurrar uma cadeira, que eu não sei nem empurrar uma cadeira de roda, vou ter que levar, eu moro sozinho, eu e meus bichos, vou ter que, não vou poder ficar me lamentando, ou esperando pelos outros, sentado, que os outros não vão correr, eu que vou ter que fazer por mim. a força para sair da cadeira, para ir para o vaso, fui me adaptando, sabe? E daí foi quando eu comecei no esporte, eu disse, eu não quero ficar sedentário, não quero ficar só em casa, ficar triste, ficar me olhando para o corpo, olha o jeito que eu fiquei, vão ficar me olhando, sabe? Não, eu comecei no esporte, eu comecei a fazer flexões, no esporte fazer flexões, fazer barra, fazer abdominal, fazer, porque a fisioterapia, a fisioterapeuta falou, faz essas coisas, faz isso, se concentra a fazer esses exercícios, ela não pode vir mais aí, por causa que eu não tinha o governo, sabe? Eu tive que me virar tudo sozinho, tudo que eu aprendi, que eu sei, eu aprendi sozinho, sabe? Eu não tinha força para fazer no começo, durante um ano isso, não tinha força para fazer 15, 10 flexões, e uma barra eu não conseguia fazer até aqui, era só, sabe? Foi muito esforço e dedicação. E aí This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through. I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you It's your weekly routine that bothers me, before you hurt yourself, just leave. This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through. This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through.